É com muita satisfação que estamos aqui hoje para o lançamento do Baculomip, baculovírus para controle de Spodoptera frugipeda. Esse lançamento está sendo feito em colaboração com a Embrapa Mili Sorbo, um parceiro que tivemos desde o desenvolvimento deste produto. A Spodoptera frugipeda, o lagarta do cartucho do milho, é uma praga muito importante na cultura do milho e em diversas outras, porque a Spodoptera frugipeda é uma praga polífana. A cada safra, o seu manejo tem se tornado cada vez mais difícil em diversas regiões. Isso por conta da ineficiência dos produtos convencionais que estão sendo comercializados no mercado e isso está relacionado principalmente à evolução da resistência nas populações em função da pressão de seleção com os inseticidas. O Baculomip surge neste mercado como uma grande oportunidade para o produtor e que deve ser inserido dentro de programas de manejo integrado de Spodoptera frugipeda. O grande diferencial deste lançamento é a integração do Baculomip com o Tricomip, Tricograma preciosa. O Tricograma preciosa é um macrobiológico que ataca ovos da Spodoptera frugipeda. A integração do Baculomip atacando as lagartas da Spodoptera frugipeda e do Tricograma atacando ovos dessa mesma praga potencializam o manejo dessa praga em diferentes populações em todas as regiões produtoras do país. O projeto com o Baculovírus teve início em 1984, 1985 aonde nós realizamos coletas em vários e em alguns estados do país mais precisamente em Minas Gerais e no Paraná e a gente testava as lagartas doentes com possíveis sintomas de Baculovírus em lagartas do cartucho, né? Sadias provenientes da criação artificial. Vocês podem ver aqui lagarta do cartucho sadia que é criada em dieta artificial. Por que a gente cria em dieta artificial? Para ela repetir o ciclo do campo e não ter contaminante. Então a gente sabe que se matar com o possível isolado que a gente está tentando isolar ela vai apresentar aquele sintoma. E assim a gente inicia o nosso programa programa de controle biológico. O isolado 19 foi encontrado no Paraná e ele foi trabalhado há muito tempo. Ele tem características únicas, né? Uma delas é que ele rompe a pele do inseto no final da infecção. Então aqui nós temos uma amostra do Baculovírus na formulação em pó molhável que está em armazenamento aqui dentro do laboratório por mais de 10, 12 anos e ainda se mostra viável. A gente deixa o saco plástico transparente de propósito e ele fica sujeito à temperatura do laboratório sem a incidência direta. Para a empresa, né? No caso do Baculomip, você tem as embalagens adequadas evitando a radiação solar direta, né? Porque a radiação solar, você vai ter uma grande incidência de raios ultravioletas que podem desativar esse material, né? Mesmo antes de chegar no campo, dependendo do armazenamento. Quanto mais frio, melhor para a preservação. A lagarta do cartucho, que a gente vê aqui em criação artificial, ela é a principal praga que ataca o milho e várias outras culturas. Há relatos de que ela ataca mais de 300 culturas, mas com certeza ela ataca milho, soja, algodão, sorgo, né? Ela ataca pastagens e várias outras culturas, né? Tem uma adaptabilidade muito grande, causando um enorme prejuízo para a agricultura brasileira. O método convencional ainda é o químico. Porém, com a introdução de produtos biológicos, principalmente de baculovírus, né? Spodóptera para o controle desse inseto, os resultados do baculovírus, né? Que é o Baculomip, que está sendo lançado pela Promip, ele possui características únicas pelo fato de ser o único produto com isolado 19, que tem a característica de romper o tecido da lagarta, né? O tegumento, a pele da lagarta e mata, tem uma alta mortalidade. E a gente, nós realizamos testes e esse produto mata a lagarta do cartucho nas diversas culturas, tanto algodão, quanto soja, quanto milho, sorgo e etc. Com relação ao algodão, não se preocupe em colocar uma quantidade a mais. Basta usar um espalhante adesivo que mantenha o pH da cauda. Não precisa colocar produto a mais na cauda final, naquele produto ali no tanque de pulverização. Há vários espalhantes que mantêm o pH da cauda e esse produto se mostrou extremamente viável com algodão, soja, milho, sorgo, feijão e etc. O Baculomia IPCF, ele é específico para a lagarta do cartucho do milho. Portanto, ele não afeta outros organismos no meio ambiente, como parasitóides, predadores ou demais inimigos naturais da lagarta do cartucho do milho. Portanto, ele é uma ferramenta segura e nova para o ser humano. O mecanismo de ação do Baculomia IPCF confere a ele a possibilidade de ser utilizado em diversos sistemas de cultivo. Entre os sistemas de cultivo, nós temos o sistema orgânico, que é onde não é permitida a utilização de inseticidas sintéticos, e na agricultura convencional. Esse mecanismo de ação também confere que ele possa ser utilizado no manejo de resistência a inseticidas e no manejo de resistência das lagartas nas culturas BT utilizadas comercialmente. Para que nós tenhamos uma boa eficácia da utilização do Baculomia IPCF nas culturas de ocorrência da lagarta do cartucho do milho, alguns cuidados são necessários. Um dos primeiros cuidados que nós devemos atentar é para a primeira aplicação do Baculomia IPCF, que deve ocorrer aos primeiros sinais de ataque da lagarta do cartucho do milho, porque a sua eficácia é maior quando as lagartas estão menores. Um segundo fator muito importante é o pH da cauda em que vai ser aplicado o Baculomia IPCF. Para a maior eficácia, o ideal é que essa cauda esteja entre 3 e 8. Um outro fator extremamente importante é a tecnologia de aplicação. Isso porque nós precisamos de ter uma excelente cobertura da planta com o Baculomia IPCF, porque o modo de ação do Baculomia IPCF com a utilização de bicos adequados e a vazão adequada irá conferir uma maior eficácia. Recomendamos, portanto, a utilização de um espalhante adesivo na cauda para assim aumentarmos a cobertura foliar. É importante também atentar-se para o horário de aplicação do Baculomia IPCF. Nós recomendamos que essa aplicação não seja feita nos horários mais quentes do dia, preferencialmente após as 16 horas ou à noite. Baculomia IPCF, um novo microbiológico e um aliado para o controle da lagarta do cartucho do milho e importantes culturas agrícolas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto